Seja bem-vindo a mais um estúdio especial da nossa série Jesus Restaurador da Vida. Esses estudos aqui fizeram a diferença na minha vida, estão fazendo a diferença. Eu tenho certeza que também está sendo uma bênção para você. A partir dos nossos conhecimentos bíblicos, temos a nossa vida transformada e, acima de tudo, restaurada por Jesus, que é aquele que não falha, é aquele que te ama e que se importa com você. Feche os olhos antes de começarmos os nossos estudos e vamos orar. Querido Pai, estamos diante do Senhor para lhe agradecer muito pela vida e pelo privilégio que temos neste momento de estudarmos a Tua Palavra. Queremos que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa compreensão e que sejamos assim impactados pela mensagem que vem da Tua Palavra. Abençoa de maneira especial esta pessoa que ora comigo neste momento. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Uma fascinante pintura está à mostra na Galeria Nacional de Arte em Washington. Em uma cena da Segunda Guerra Mundial, o artista retrata um campo de batalha com dois agrupamentos de tanques frente a frente. Duas divisões das forças aliadas atacam as forças nazistas. Os tanques estão disparando seus canhões. As tropas de campo estão em plena batalha. Em meio a um pesado tiroteio, um solitário soldado tem a responsabilidade de consertar a linha telefônica que fora cortada. Com as mãos na cabeça, ele trabalha no cabo. Mal termina a tarefa. Balas perfuram seu uniforme, atingindo-lhe no peito. O artista escolheu uma palavra para descrever o quadro. Transpassado. Um soldado deu a vida para transmitir a mensagem e restabelecer a comunicação. Há séculos, um homem foi pendurado em uma cruz para transmitir uma mensagem. Deus ama você. Mas um anjo rebelde declarou que a lei de Deus era injusta e que Deus era arbitrário e que seus atos eram injustos. Ele dizia que Deus não amava realmente suas criaturas. Mas, de modo eloquente, a cruz respondeu aos argumentos de Satanás, revelando duas verdades eternas. Primeira, o efeito mortífero do pecado. E segundo, a extrema bondade de Deus. O pecado matou o mais inocente dos homens. Matou o próprio Deus. Sendo ele tão mal, a ponto de matar Jesus, devemos ter em mente que o mal pode nos destruir também, se brincarmos com ele. A cruz fala com eloquência para todo o universo de um Deus cujo amor não tem limites e que percorre qualquer distância para salvar. A mensagem de Deus, através da cruz, é que o céu valoriza você de tal maneira que o próprio Jesus aceitou a condenação do pecado para isso. Então, incompreensível é o amor de Deus. Jesus aceita a culpa do pecado, mesmo isso significando a separação dele do Pai, porque ele não queria permitir que nós nos perdêssemos. Jesus se arriscou e arriscou perder o céu para que fôssemos alcançados. Eu não consigo resistir a esse amor. Tudo o que eu posso fazer é render a minha vida ao Senhor e, em gratidão, adorar o meu Salvador. Neste momento, eu quero passar o estudo aí para o meu instrutor, para a minha instrutora dupla missionária, que vai continuar com você e, logo no final, a gente volta para mais uma recapitulação. Legenda Adriana Zanotto